salve salve tudo bem com vocês galera que eu super bola fazer aquele vídeo maroto de o tutorial de como jogar os simpsons reitirando em no seu nintendo switch fizeram a portagem cara do game recentemente para o nosso console que tem tendo né desbote desbloque né poder assim via atmosfera você aprender a jogar o game nativamente em seu console sei aqui o tutorial com vocês vou fazer um vídeo aqui gostou que na gameplay também que eu joguei porque no jogo que vai ver a tela do meu switch você pode ver que eu coloquei também a legenda em português o game mas eu acho que não me engano é um jogo que era do computador foi portar o portátil é portável né da portabilidade para o nintendo então mas sim roda perfeitamente eu notei alguns bugs no áudio coisas simples não que incomode a gameplay e dá para jogar também bacaninha você consegue é fazer aquela jogativa bacana a tela foi adaptada ao tamanho do nintendo não ficou aquela coisa espichada igual é porque o game é um game antigo né então possivelmente poderia ficar um pouco espichado mas não ficou ficou belezinha fazer ele salva grava com é normalmente você pode jogar no seu nintendo né e eu pensei também a tv ficou muito bom eu achei que a tv ia ficar com imagem ruim é por ser um game assim não oficial né que ficou uma coisinha adaptada mas ficou bem bacana e também a um aqui no menu mostra como funciona no seu próprio controle também gosto de mostrar aqui no vídeo ficou uma coisa sensacional então mais aqui apenas para você fazer você vai fazer o que abre seu álbum o seu nintendo vai procurar lá o bebê aí né porque a minha para transferir e procurar o de run mtt responder e essa opção para vocês aqui o foco tá bem ruim mas essa opção aqui você vai ser escrito aqui e conectar o cabo usb do seu nintendo eu estou aqui procurando o cabo né estava difícil no vídeo pá mas achei que é isso conecta e é isso é isso conectando ele vai encontrar seu dispositivo no seu computador e a partir daí é só de fazer a transferência dos arquivos necessários para isso nesse momento da ação com picolos porque a pasta dentro do do seu nível do seu console a partir do momento que tá ativo né você vai só substituir a parte essa da pastinha switch e depois esse arquivo aqui de instalador você coloca dentro da pasta é sd install tá esse arquivo aqui eu tô mostrando vocês o nsp só jogar aqui dentro e fazer a instalação normalmente tá bem a partir de agora só espera copiar os arquivos que é uma coisa meio grande você vai esperar que eu vou colocar todos os arquivos e vou partir para parte que é da legenda E aí E aí E aí E aí e a tradução é aqui que você vai pegar esses arquivos que você é disponível tá esses dois já são os dois a já fácil do sd card procura a pasta switch e também simpsons procurar simpsons a partir simpsons está aqui pronto você vai selecionar arrastar e soltar soltou substitui tudo galera então a partir daqui tá traduzido bem belezinha também tá suave então cara se você quiser jogar alguém é isso se você gostou do conteúdo esquina que escreve com a sua bola fui que vai fazer esse arquivo aqui ó